Piovani critica Kawan Raymond após o suposto relato de Mariana Goldfarb. A Luana Piovani fez uma crítica ao Kawan ao compartilhar um vídeo em que Mariana Goldfarb desabafa sobre um relacionamento abusivo que viveu. Apesar de Mariana não citar os nomes, Luana usou os stories do Instagram para criticar o ex-marido da modelo. Quem diria, hein? O queridinho das publis não conseguiu fugir do karma de ser um bosta. Fecha aspas. No vídeo compartilhado, Mariana também revela que era criticada constantemente pelo ex-parceiro. Você imagina você conviver com alguém que te diminui constantemente, que julga o teu jeito errado constantemente, que te critica constantemente. Você começa a se sentir impotente, incapaz. Você começa a acreditar que você não vale nada. Você começa a acreditar que é uma merda. Você começa a acreditar que o outro tem razão sobre você. Disse ela. O relacionamento abusivo te impede de ser quem você é. Ele julga errado o jeito que você é e você fica tentando se encaixar em vários outros jeitos. Menos o seu. E nunca vai estar certo. O Leão, essa história, embora ela não cite nomes, é uma história que pega a gente, né? Por que o Cauã seria o cara que ela teve esse relacionamento que a gente pode avaliar que é tóxico, né? Eu vi que boa parte da internet acredita que é ele, ainda mais a Piovani, que faz essa correlação aí, né? Eu só fiquei com uma dúvida, quer dizer, não, o comentário dela é legítimo, é aquilo que eu estava falando. Ela está falando da vida dela. Você vê que ela não cita o nome dele porque ela está falando da vida dela. Ela não quis envolver quem era e tal. Mas a Piovani cita o nome dele? No comentário dela? A Piovani não cita. Porque ela diz exatamente o seguinte, ó. Ela deixa no ar. Ela fala assim, quem diria, hein? O queridinho das publis não conseguiu fugir do karma de ser um bosta. Fecha aspas. Então, queridinho das publis. Ainda bem que ela não se tornou. Pode ser o calão. Porque senão era processo e não era certo. Sim. Mas não tem como se comprovar. Então, tem muita gente que faz publis, né? Hoje em dia. Então, quer dizer... Se não, ela teria um processo na hora, né? Porque é pesado o que ela fala. Bem pesado. E agora hoje também é um sabafo, né? A gente só... Ela não cita o nome porque ela está falando dela e não quis citar. Para também não ter problema, né? Então, é isso. Fica aí no ar, né? Essa coisa. Por isso que cada um dá o seu palpite. Cada um fala o que quiser, né? Exatamente, exatamente. Olha, a gente vai continuar acompanhando essa história. Mas eu acho que... Como o Cauã não foi citado nem pela Mariana, nem pela Piovani, ele não vai se pronunciar. Acho que ele só iria se pronunciar se ele tivesse sido citado. Agora, esse tipo de comportamento, gente... A gente condena em qualquer tipo de homem, né? Seja Cauã, seja qualquer outro. Comportamentos desses de diminuir o parceiro ou a parceira, né? São péssimos. Eu acho que todos nós aqui já passamos por um relacionamento em que o outro... Criticavam muito a nossa forma de andar, de se vestir, de falar, de se divertir. Eu tinha um relacionamento em que um ex meu, ele se incomodava comigo dançando nos lugares. Então, toda vez que eu saia com ele, eu não dançava. Hoje, eu falto me pendurar no polidense. Entendeu? Ele não existe mais na minha vida. É, eu tive um também, que foi o meu primeiro relacionamento sério e tal, e que foi aquele que me traiu, que eu contei aqui outro dia, que eu cheguei, estava me traindo na sala. E ele tinha essa coisa, o tempo inteiro ele falava, assim, tudo que eu fazia, por exemplo, eu ganhava muito dinheiro nessa época, eu era muito jovem e tinha dois bons empregos e ganhava muito bem. E isso incomodava ele muito. Então, toda vez, ele era professor e ganhava mal, né? Eu sentia muito por ele e tal, mas ele tinha uma raiva porque eu ganhava muito dinheiro. Então, eu ia pagar uma conta, ele falava assim, não, a minha eu pago. E jogava o dinheiro, assim, mas era uma coisa agressiva e tal. Ele me deixava mal. E teve um dia que ele me jogou um chá fervendo na cara, numa dessas discussões. Ele me jogou um chá fervendo na cara também. Então, quer dizer, começa, ele começa aos pouquinhos. Quando chega uma hora que vai pro físico mesmo, né? Então, é importante a gente perceber, ter essa sensibilidade de perceber se tá numa relação tóxica ou não. Acho bacana o que a Mariana percebeu e saiu, né? Nessa relação. Pois é, escala muito rápido, né, Leão? Escala muito rápido. Gente, fujam desse tipo de relacionamento. Esse tipo de relacionamento não é saudável, tá? Se você tá passando por alguma situação complicada, um oito zero, denuncie. Não aceite esse tipo de coisa que o Leão mencionou aí. Água quente, essas coisas todas, entendeu? Se eu, se vier, se outro, outro, eu vou falar por mim, né? Se um companheiro meu viesse com água quente pra cima de mim, eu ia sair correndo, evidentemente. Eu não ia bater, eu não ia revidar ali. É, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos ter, vamos pensar na gente também, tá? Não revide, né? Numa discussão, não revide. Deixa o outro e vá procurar ajuda, ok? Deixa o outro e vai.